Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Um bom dia pra você! Como é que você tá hoje, mano? Nessa segunda-feira do dia 17 de janeiro de 2022. Conta pro Liu aí nos comentários. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo novidades da loja do Reda. Vocês sabem que toda vez que dropa algum item legal de armadura, arma, esse tipo de coisa, mesmo que seja nos itens diários, eu venho e faço um videozinho rapidinho mostrando em detalhes pra que vocês possam decidir se vale a pena pegar ou não. E dessa vez tem item novo sim e que talvez valha a pena pegar, você avalia aí no final, beleza? Peço pra vocês que antes de qualquer coisa já meta aquele like matadeiro. Ajuda muito o conteúdo que eu faço aqui. Você não precisa esperar o vídeo acabar pra você deixar aquele like e ajudar o canal a crescer, né? Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives. Se você gostar, se inscreva e faça parte dessa família que tá crescendo e tá chegando aí a um incrível número de 100 mil maninhos e maninhas, cara. Olha que legal. Já pensou você se tornar um deles? Meu, eu vou adorar, vou amar ter a sua companhia aqui, não só nos vídeos como também nas lives, né? Galera, é o seguinte, bora lá, sem enrolação, vamos ver qual é o item que está disponível no Reda. Por 24 horas, né? Aqui, vamos lá. Loja. Tá aí, galera, olha só. Hoje, nós temos a braçadeira do Elfo Superior. Aquele traje bonito, né? Que é a... Na verdade, ele é um recolor do traje do Thor, né? Mas muito bonito. As cores que usaram nele, na minha opinião, ficou mais bonito ainda que o traje do Thor. Mas é a minha opinião, quero saber a sua também. Provavelmente, você vai estar levando aqui por... Eu nunca sei, galera. Eu não sei se é 130, 120 ou 150 de Opala, tá ligado? Mas fica entre esses números aí. Aumenta o dano... Bom, deixa eu pegar ela. Fica melhor mostrar ela no inventário, né? Vamos lá. Ah! Peraí, 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 peraí. Volta, volta, volta. O que tem pra hoje? Ó, o que é legal é que hoje, por 24 horas, né? Nós temos as braçadeiras do Elfo Superior e amanhã sai da loja o capuz do Elfo Superior. Então, galera, vocês têm dois itens pra poder pegar até amanhã, às 11 horas da manhã. Repetindo, amanhã, dia 18 de janeiro de 2022, às 11 horas, esses itens são trocados e esse item diário também. Então, se você tá atrás de completar, né, o conjunto do Elfo Superior, ótima oportunidade se você tiver... Opala aí, mano, ó. Braçadeira e capuz disponíveis. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui em detalhes. Estou indo. Se cuida com ela. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar já o capuz aqui. Ó, esse é o capuz que eu já mostrei semana passada pra vocês na terça-feira, né? E tô mostrando hoje de novo porque amanhã é terça-feira e ele sai fora. Então, se você não pegou, tá aí. Capuz do Elfo Superior. Vá pegar se você tá completando aí, se você quer, né, completar os itens. Vou equipar todo o conjunto. Pra que vocês possam ver como ele é bonito, velho. Olha aí. É um traje muito bonito. Principalmente o capacete, mano. Eu adoro esse capacete, tá ligado? Ele ainda não apareceu na loja do Reda, mas na hora que aparecer vai ser um furdúncio, porque ele é bonito. Bom, tá aqui, ó. Isso que eu quero mostrar pra vocês. Essa é a abraçadeira que tá disponível no jogo por 24 horas na loja do Reda, galera. Olha aí. O traje é muito bonito. Tô falando pra vocês, caras. Vou mostrar pra vocês em detalhe. Olha aí. Eu, particularmente, acho muito zika. Bonito, né, não? Um detalhe que eu queria falar com vocês também. Algumas pessoas têm comentado comigo. Pô, Calil, alguns trajes sumiram, né, da loja. E realmente sumiram, galera. Alguns trajes desapareceram. Aí depois eles voltam. Eu sempre falo pra vocês que quando vocês não encontrarem os trajes que vocês querem, aqui em pacotes, tá, que geralmente é o lugar onde você vai encontrar eles, seja em pacotes ou personagens, se vocês não achar, vem aqui em ofertas exclusivas. Mas, geralmente, ele tá aqui. Um traje que tá todo mundo falando que desapareceu, eu não consigo ver, porque pra mim ele não aparece mesmo. Eu já tenho todas as peças. É o conjunto que eu tava usando agora no início do vídeo, né? Deixa eu pegar aqui. O Rudolf Falk. Comentem pra mim, tá, pessoal? Eu gostaria de saber se no jogo de vocês, o Rudolf Falk, que é esse traje que eu tô utilizando, ó, se ele realmente sumiu. Eu fiquei até meio assim... Eu estranhei, cara, porque eu fiz o vídeo esses dias atrás usando traje e geral perguntou pra mim, nossa, Calil, que traje é esse e tal? Mano, que bonito esse traje. Poxa vida, não sei o quê, pipipi. E eu achei que vocês já conheciam, porque é um traje muito antigo. Pra falar a real, é um dos primeiros trajes que chegaram na loja do jogo, né? E que esses dias dropou item no Reda pra você poder pegar. Comenta comigo. Calil, ó, eu dei uma olhada aqui. O meu traje do Rudolf Falk sumiu também. Eu quero saber porque eu tô fazendo um relatório pra poder tá postando, né? Tô querendo fazer um vídeo sobre isso. E eu preciso saber quais trajes realmente desapareceram, tá? Mas, bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A dica de hoje, então, é essa, tá? Abraçadeira. Vá lá pegar se você tem interesse. Até amanhã, né? Dia 18, às 11 horas da manhã, você vai ter não só a abraçadeira, como também o manto do Elfo Superior. Se você curtiu o traje, vai lá pegar, que a oportunidade é agora, caso você tenha Opala, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal.